porque essas também já estão de facto a aumentar e continuarão a aumentar se o investimento empresarial continuar em queda, como esteve em queda ao longo destes 4 anos. E para que o investimento empresarial possa existir, é preciso que os empresários tenham confiança. Tenham confiança e tenham estabilidade. Estabilidade no quadro fiscal, confiança na procura de parte dos consumidores e capacidade de capitalizarem as suas empresas e de renovarem os seus equipamentos e designadamente de recorrerem aos fundos comunitários que há dois anos estão para chegar à economia e que continuam na gestaria que temos que jogar. O que nós propomos é diferente e o que nós propomos merece confiança. Mas há outro aspecto muito importante. O que nós propomos é que o Partido Socialista, já o disse aqui, José Eduardo Alves, que é a dizer, é um partido que os portugueses conhecem bem. O Partido Socialista não é um partido que se tenha convertido ao euro e ao europeísmo por conveniência, nem o protagonismo recente. O PS foi sempre o campeão da integração do governo. E foi-o desde 1975. E por isso não recebemos decisões do meu país da parte de ninguém, muito menos do doutor Paulo Portas, que começou a sua carreira política, combatendo a adesão de Portugal ao euro e que só tornou eu o protagonista para me ajudar o governo. E é por isso que eles bem podem ajeitar os portugueses, que nenhum português acredita nos portugueses que eles ajeitam. Nem os portugueses, nem sequer os estrangeiros. Ainda ontem, a ler, no jornal bastante conservador, o Financial Times, de uma peça sobre Portugal, descrevia o Partido Socialista Português e a sua proposta como um partido moderado, anti-austeridade. É isto, é assim que nós somos vistos. Foi assim que nós somos. É assim que o PS sempre foi. Desde a sua fundação, dá-nos os nossos géneros. Nós nunca somos o partido da rotura e do conflito. Pelo contrário, somos sempre o partido mundial, da concertação e da concórdia nacional. Pois é assim que é assim que somos. É assim que somos. É assim que somos. E é por isso que os portugueses sabem bem que nós somos o diferencial de estabilidade que o país precisa. Porque somos os únicos. que se tivermos a maioria absoluta, não sacrificaremos, em nome da maioria, nem o esforço para a concertação social, nem o diálogo político alargado. Mas também sabem que somos aqueles que, se infelizmente não tivermos a maioria absoluta, seremos capazes, os únicos seremos capazes de fazer pontos com o conjunto da sociedade portuguesa, com o conjunto das forças políticas, com o conjunto das forças sociais e assegurar condições de governabilidade. Aplausos